Olá, boa noite! A partir de agora você vai assistir o programa Consumidor em Pauta. São 18 horas e até 18 horas e 30 minutos, mais ou menos, nós ficamos por aqui tratando com vocês de todos os nossos direitos. Esse é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira e só responde as perguntas que vocês mandam, as dúvidas que vocês têm sobre qualquer um dos direitos que nós temos. Nós todos temos vários direitos e alguns a gente nem sabe que tem. Então vocês mandem as perguntas para cá que nós vamos responder. Nós não. Nós temos advogados, professores universitários, promotores, nós temos várias pessoas que atendem aqui o nosso programa, desembargadores. E então a gente vai sempre respondendo as perguntas de vocês e todas elas serão respondidas. Não fica nenhuma pergunta sem resposta aqui no programa. E os endereços são esses aí, que estão aí na tela. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é muito fácil, ou podem mandar as perguntas para o nosso WhatsApp, que também é fácil. Vocês perguntam sobre qualquer assunto. Não precisa ser exatamente sobre o assunto do dia. Deve, pode ser sobre o assunto do dia, mas pode ser também sobre o assunto de qualquer dia da semana. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, você clica no site da TVE e clica ali onde está escrito TVE ao vivo. E daí você assiste o programa ao vivo, Consumidor em Pauta ao vivo, em qualquer lugar que você esteja na cidade. Tudo isso graças à equipe técnica da TVE, porque nós estamos aqui, eu estou aqui na minha casa, no meu escritório, e a minha convidada está lá no escritório dela, na casa dela, lá no bairro Menino Deus. Boa noite, doutora Luísa, tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem, contigo? Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos conversar sobre direito penal. E a doutora Luísa Menezes é quem vai responder as perguntas para nós. Eu tenho aqui, doutora Luísa, passou bem a semana, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar isso. Passou bem a semana? Tudo, graças a Deus. Que bom. Eu tenho aqui um comentário de uma telespectadora aqui de Porto Alegre, que eu gostaria que a senhora comentasse também. Assisto e recomendo aos meus amigos. O programa Consumidor em Pauta é uma verdadeira aula sobre nossos direitos. Um programa de utilidade pública que deve ser assistido por todos. Muito obrigado, dona Magari, aqui de Porto Alegre. Nós ficamos imensamente felizes. Nosso objetivo é exclusivamente esse. Isso aí deixa a gente feliz, não deixa a doutora Luísa. Realmente, é uma honra a gente receber um elogio assim e eu fico muito feliz em saber que o programa ajuda as pessoas e que ele tem essa finalidade. Que bom. A doutora Luísa sabe que as nossas perguntas às vezes são um pouco recorrentes, mas elas também tratam muito do direito penal e das coisas que dizem respeito ao direito penal. Doutor Luísa, então eu vou lhe fazer a primeira pergunta e essa pergunta vem lá das cidades de Canoas e quem nos manda é o Rubens. Recebi um telefonema de uma moça que se identificou como funcionária do banco onde tem o conta. Ela pediu alguns dados e depois afirmou que eu receberia um novo cartão e acabou pedindo minha senha. Fui ingênuo e acabei informando a senha. Uma hora depois haviam sacado mil reais da minha conta. O banco disse que não tem responsabilidade, pois quem deu a senha fui eu. Ele pergunta se isso está certo e eu pergunto para a senhora, esse é um golpe que está se tornando muito comum. Não é, doutora Luísa? É, ele é um golpe muito comum mesmo. Precisa realmente ter muito cuidado quando nós recebemos essas ligações. Quando nos ligam dizendo que é do banco, é diferente. E quando é um golpe, eles já chegam pedindo o nosso CPF, o número do cartão. Eles te induzem uma conversa para que você forneça senhas de cartão de crédito e tudo. Às vezes até o nosso endereço, o nome completo, para eles poderem fazer em saques ou até compras no cartão de crédito. O que acontece nesses casos, vocês estão me dizendo que ele repassou essas informações. Então, ele precisa, urgente, ele tem que fazer um boletim de ocorrência, juntando, se ele tiver algum documento ou alguma mensagem que eles mandam, fazer esse boletim de ocorrência mostrando data, hora, mais ou menos com quem ele falou, o celular, e tentar com que a polícia tente rastrear esse número. É importante que ele consiga identificar nas chamadas dele o número que ligou para ele e informar. Porque, às vezes, a polícia consegue ir atrás dessas pessoas que fizeram isso. Eu falei para a doutora Luísa, no começo do programa, que as perguntas aqui são recorrentes, mas ela realmente, ela deu toda a dica de como a gente deve fugir desses golpes. Porque esses golpes estão se tornando muito comuns, não é, doutora Luísa? É, eles ligam e, muitas vezes, o que a gente recomenda? Quando entram em contato conosco sobre cartão de crédito ou aquele golpe de que vai mandar um motoboy na sua casa, não dê os seus dados e, se por um acaso você ficar na dúvida, né, se é do banco mesmo, pegue um outro telefone e ligue para o seu banco e se certifique que, de fato, essa ligação, ela não é verdadeira. Não ligue também do seu número, ligue de outro celular ou outro telefone e converse, pode conversar até com o gerente do seu banco e explicar o que está acontecendo. Mas nunca passe as suas informações para uma pessoa que você não conhece, nunca. Nem endereço, nem telefone, nem nome completo, CPF, nada. Até porque que quem já, quem é do banco, eles já têm essas informações. Então, não repassem isso. É uma coisa muito séria, né? O que a gente recebe de telefonema durante o dia é brincadeira. Bem, a dona Carmen, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, moro com minha avó, que tem 72 anos, é uma pessoa lúcida e esclarecida. Como trabalho fora, ela fica em casa para cuidar. Um homem bateu na nossa porta e disse que era da companhia de gás e que tinha que verificar a tubulação. Minha avó pediu a identidade dele e o homem mostrou um cartão quase inelegível. Minha avó, além de não permitir a entrada dele, ligou para a polícia informando sobre o acontecido. E ela quer saber, a dona Carmen, se a avó dela agiu certo, doutora Luísa. Sim, eu entendo que ela agiu certo, pois era uma pessoa totalmente desconhecida para ela. E era uma senhora de 72 anos. A grande verdade é que se essa pessoa fosse verificar a questão do gás, ela iria se identificar de uma forma legível, iria falar o nome da empresa e se colocar à disposição. Essa pessoa, ela ia verificar que se tratava de uma idosa e que talvez ela não fosse deixá-la entrar na casa. Então, o que eu digo para essa pessoa, para a dona Carmen, é o seguinte, ela agiu de forma correta e, se de fato isso vier a acontecer novamente, que ela peça o nome completo, os dados da empresa e o telefone da pessoa. Que quando for para fazer essa verificação, que seja feita com uma outra pessoa junto, com essa senhora e mais uma pessoa, para evitar qualquer problema. A próxima pergunta é da dona Ana Lúcia, que mora aqui em Porto Alegre também. Ela diz o seguinte, recebi uma intimação via correio informando que, em um determinado dia, um oficial de justiça estaria na minha casa para arrestar bens destinados a saudar uma dívida que meu ex-marido, uma dívida de meu ex-marido. Pergunto se devo deixar o dito oficial de justiça entrar e se ele pode escolher os móveis ou utensílios que quiser. Pode, doutora Luísa. O que acontece? Esse caso, eu estou analisando muito por cima, eu não tenho as informações. O que eu faria? Eu conversaria com um advogado ou com a Defensoria Pública, eu iria apresentar essa intimação e saber, de fato, o que está acontecendo. Porque tem que verificar qual o regime de casamento que eles estão casados. Por exemplo, se é uma comunhão universal, as dívidas, elas se comunicam. Agora, se é uma separação total de bens, elas não se comunicam. Então, o ideal seria ela conversar com alguém da área e verificar se, de fato, pelo que a gente está vendo, é uma execução de uma dívida e está sobre penhora de bens. Mas, então, o bom seria conversar e ver se essa penhora de bens está certa e, de repente, tentar negociar para que o oficial de justiça não precise ir na casa e escolher os bens, arrestar os bens. Então, essa seria a minha ideia. Isso que eu indico para alguém que está passando por essa situação. Doutora Luísa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rápido, hein? É só o tempo da senhora tomar um golinho d'água e a gente já volta. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito penal. Estou conversando aqui com a doutora Luísa Menezes que está passando as informações que vocês devem saber. Todas as dúvidas que vocês têm também podem ser esclarecidas através desse programa que trata hoje, segunda-feira, de direito penal. Então, vocês podem mandar, como esse aqui é um programa de perguntas e respostas, vocês podem mandar as perguntas para o seguinte endereço. Esse que nós vamos colocar aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou podem mandar também para o nosso WhatsApp. Os dois estão aí, fica bastante fácil que vocês saibam os endereços que vocês devem usar para mandar as perguntas. E todas as perguntas serão respondidas. Se vocês mandarem as perguntas para cá, todas elas serão respondidas. Umas demoram um pouco mais, outras demoram um pouco menos. Mas todas serão respondidas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, atenção, você clica no site da TVE, TVE ao vivo, e assiste o Consumidor em Pauta ao vivo. Está bem? Onde você estiver, você pode assistir o programa Consumidor em Pauta ao vivo, clicando no site da TVE. Doutora Luísa, eu tenho uma pergunta aqui do senhor Moisés, que mora na cidade de São Leopoldo. E ele diz o seguinte, meu filho estava voltando de um show de rock que aconteceu aqui, quando foi parado por uma blitz da polícia. Fizeram com que ele esvaziasse todos os bolsos e revistaram todo o carro dele, alegando que estavam procurando substâncias ilícitas. Meu filho jamais usou, nem anda com quem usa drogas. A polícia pode fazer o que fez? Pode, doutora Luísa? Então, existem abordagens de rotina que a polícia faz, tá? Quando algumas pessoas estão andando na rua, enfim, eles pedem para parar. Se muitas pessoas não se sentem confortáveis com isso, mas, por exemplo, dentro do carro, deveria ter um mandado de busca e apreensão para poder fazer essa verificação dentro do carro. Mas, muitas vezes, a polícia não faz isso. Eles acabam fazendo essa busca sem um mandado dentro do carro ou fazendo essa busca pessoal nas pessoas. É bem comum eles fazerem isso e as pessoas se sentem constrangidas. Mas ela é uma busca legal. ela pode ser feita. Agora, claro, ela é uma busca que nos homens são os homens que fazem. Se for uma mulher, precisa ser uma mulher que vai fazer uma busca nela, uma revista. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. E ela diz o seguinte. No prédio onde moro, decidiram instalar câmeras de segurança na garagem. Acontece que uma delas está dirigida exatamente para o nosso carro, o que consideramos uma invasão de nossa privacidade. Gostaria de saber se posso pedir para o síndico trocar a câmera de lugar. Pode, doutora? Olha, embora a câmera esteja direcionada para o carro dele, eu não considero uma invasão de privacidade. Eu acho até ótimo o carro estar embaixo da câmera. Porque qualquer problema que acontecer com o meu carro, se um animal passar, se alguém jogar uma pedra, qualquer coisa que aconteça, ele vai estar embaixo da câmera. É melhor. Mas eu entendo que ele possa não gostar, mas acredito que se ele conversar com o síndico, talvez ele consiga chegar mais para um lado com a câmera ou trocar a localização. Ele pode ter uma conversa com ele, mas, a meu ver, eu acho que seria até bom ficar com a câmera ali. Uma vez, aqui no estacionamento do prédio onde eu moro, arrombaram o meu carro, não tinha câmera nenhuma, arrombaram o meu carro, levaram-me. Naquele tempo, tinha CD, essas coisas todas, levaram tudo. Depois, colocaram as câmeras, tem uma câmera voltada bem para o meu carro, eu estou tranquilo a noite toda ali, porque jamais vai acontecer nada comigo. E foi isso que a doutora Luísa disse, foi isso que a doutora Luísa disse. Que bom. A próxima pergunta é do Rodrigo, que mora na cidade de Canoas. Tem um processo onde consta como baixado e ou arquivado. Gostaria de saber do que se trata, pois tem uma audiência marcada e parece que o processo já foi extinto. E então, doutora Luísa, o que acontece para o Rodrigo lá de Canoas? O que eu digo para o Rodrigo é que ele precisa procurar ou um advogado ou a Defensoria Pública para verificar essa questão da audiência e o que pode estar acontecendo é ele ter um processo que ele já foi baixado e extinto e essa audiência seja um outro processo. Ele precisa verificar quantos processos ele tem na cidade de Canoas, que podem existir vários. Então, ele tem que entrar em contato ou com o advogado ou com a Defensoria Pública, porque o processo, quando ele está baixado, arquivado, extinto, ele não tem mais audiência. Significa que o processo acabou. Então, ele deve ter um outro processo em andamento. Esse aqui é um caso bem complicado mesmo, da dona Vera Lúcia, que mora lá na cidade de Alvorada. Ela disse que faz três anos que ela mora com um homem que estava esperando, mas que acabou não fazendo, desfazendo a união estável dele com a ex-mulher. Ela disse que estava indo para uma loja quando a ex-mulher dele me esbofeteou, me agrediu com palavras, afirmando que eu era amante do marido dela. Saí dali e registrei um BO na delegacia. Dona Vera Lúcia fez bem, dona doutora Lúcia? Sim, ela foi agredida com palavras e ela foi agredida de forma física também. Então, ela está correta em ir numa delegacia de polícia e fazer o boletim de ocorrência. Lá, o delegado de polícia ele vai abrir um inquérito policial e ele vai determinar que ela vá fazer o exame de corpo de delito para demonstrar a agressão que ela sofreu e o abalo psicológico e, com certeza, irá para o Ministério Público e, posteriormente, para o Poder Judiciário e para dar seguimento a essa agressão, a isso que ela foi submetida. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada também. É uma pessoa anônima. Ela diz o seguinte, é uma senhora, faz quatro meses que meu marido está preso e, no processo, consta o seguinte, recebidos os autos, aguarda cumprimento de mandato. Ela gostaria de saber se tem alguma coisa que ela possa fazer ou se ela deve aguardar o desenrolar das coisas, doutora? Então, no presente caso, a minha dúvida, desde o início, é ela já tem um advogado ou está acompanhada pela Defensoria Pública? Ela precisaria ir atrás para receber melhores informações? Porque, quando diz recebidos os autos, é porque o processo, ele ainda é de uma forma física, ele ainda não está digitalizado. E ali o fato de aguarda cumprimento de mandato pode ser um mandato de intimação de alguém, pode ser um mandato de prisão, aí seria um mandador de prisão de alguém, então, ou um mandado de citação. ela precisa ter mais informações sobre isso. O que eu sugiro é que ela deva conversar com algum advogado da área ou procurar a Defensoria Pública para saber exatamente o que está acontecendo. Essa é uma informação muito aberta. Existem vários tipos de mandados, então, ela teria que me dar mais informações até para eu ajudá-la. Mas, se ele está preso, assim, o ideal é um advogado ou a Defensoria Pública. A pergunta é do Vitor, que mora na cidade de Sapucaia do Sul. Ele diz o seguinte, o Vitor, recebi uma intimação de uma juíza do Juizado Especial Cível para o dia 22 de outubro. Não tenho nenhum processo contra mim e gostaria de saber que providências devo tomar já que fui pego de surpresa. E daí, doutora Luísa? Sim. Primeira coisa, o Juizado Especial Cível, em tese, a pessoa que está sofrendo um processo, ela não precisaria de um advogado. Mas, neste caso, como ele está sofrendo um processo, o ideal seria ele ir com essa intimação num advogado ou na Defensoria Pública para verificar a situação desse processo. Ele diz que não tem nenhum processo, mas se ele recebeu uma intimação, ele tem um processo. Ou, de repente, pode ser uma intimação para prestar algum depoimento ou juntar algum documento. Eu não tenho como dar muitos detalhes, mas a orientação seria essa, procurar alguém, procurar essa ajuda para poder instruí-lo e ele também não ir sozinho no dia, acredito que seja uma audiência para o dia 22 de outubro e ele poder ter o que fazer sobre isso. O Juizado Especial Cível tem alguns detalhes devido a um valor ou coisa parecida, mas seria bom que ele fosse com um advogado junto ou não? Seria. embora o Juizado Especial Cível ele é o antigo Pequenas Causas, mas é o GEC, Juizado Especial Cível, são causas de menor valor e a pessoa ela poderia entrar com um processo sem advogado. Ela poderia fazer, ela pode, no caso, fazer uma simples reclamação no fórum, no cartório, levando todas as informações que ela tem, fotos, documentos e abrir um processo. porém, ela pode, claro, fazer isso, mas eu não considero que ela fique tão bem instruída para fazer assim sozinha. Seria bom que ela tivesse um acompanhamento ou de um advogado ou da defensoria pública para ela saber quais as medidas que tem que tomar e para saber como que vai funcionar o processo e para ela ficar mais bem informada. está bom. Doutora Luísa Menezes, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui durante esse período de tempo que às vezes passa tão rápido que a gente nem sente e a senhora foi bem de São Paulo, estava muito frio lá ou não? Não, estava muito bom. Está bom então. Doutora Luísa, a senhora sempre é permanentemente convidada nossa que venha sempre que as portas são sempre abertas para a senhora aqui. Basta ligar para mim, para qualquer pessoa da TVA e dizer olha, eu vou lá no programa, tá? Aí não tem problema nenhum. Está sempre aberto aqui para a senhora. está bom? Está certo. Muito obrigada. É um prazer rever o senhor e estar aqui. Bom, lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei de volta aqui às 6 horas da tarde e eu vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.